Boa noite. Obrigada a todos. Em primeiro momento, eu quero agradecer a presença de vocês, porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, tomando uma cervejinha, assistindo uma TV, já descansando no sofá, e vocês vieram aqui participar da palestra e aprender mais algumas coisas, trocar informações. São de profissionais com atitudes como vocês, que nós precisamos. Ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. E as transformações do mundo vão fazendo com que, cada vez mais, nós tenhamos a necessidade de buscar novas informações. Então, vamos, pelo menos, dar a noção do que é o coach, do que é o PNL, para depois nós até compreendermos melhor essas técnicas, esses conhecimentos que nós podemos colocar em prática. Então, o que eu posso dizer? O coaching é um conjunto, é uma técnica, que é um conjunto de conhecimentos de várias ciências. Então, ele pegou as melhores técnicas da psicologia positivista, da psicologia cognitivista, da psicologia comportamental, e foi montando informações, foi através do estudo de como funciona a mente daquelas pessoas que são acima da média, em vários sentidos. Quem é acima da média na escrita, na arte, na produção, intelectualmente, emocionalmente? Então, ela foi buscando esses estudos e eles conseguiram mapear como a mente dessa pessoa trabalha. Quais são os recursos internos que ela tem, os talentos, como ela faz para desenvolver ou para adquirir uma resiliência, uma assertividade, um comportamento adequado, como ela faz para superar as suas dificuldades, etc. Como a mente funciona. Então, o coach pegou essas várias técnicas dessa ciência e discriminou algumas delas para determinados fins, programas. Então, nós fazemos um programa. Como o coach funciona? O cliente chega, nós avalíamos ele, fazemos um diagnóstico, depois fazemos um plano de ação e desenvolvemos ele. É um treinamento personalizado. Seja qual o objetivo do cliente, ele queira alcançar um objetivo financeiro, profissional, pessoal ou de saúde, a gente busca isso e alicerça o programa em cima desses talentos dele, daquilo que ele faz bem, daquilo que ele já tem de habilidade. E desenvolve ele naquilo que ainda ele não conseguiu. Então, o coach serve para todo o caso de alguém que sempre desejou fazer ou ser ou ter alguma coisa e que ele até agora não conseguiu. Então, nós vamos e fazemos com que ele consiga. E essas técnicas, elas são todas cientificamente comprovadas. Então, o resultado do trabalho do coach é 100% de garantia. Nós até brincamos. Falamos assim, se você não conseguir o que você quer, você pode devolver o dinheiro. Porque é base de ciência, são técnicas cientificamente comprovadas. E, para isso, eu tenho a formação do coach, personal professional coach, que é um atendimento mais individual, onde nós fazemos esse programa. E tem o executivo coach. O executivo coach são técnicas mais dimensionadas para um objetivo mais profissional, de liderança, de posição de gestão de pessoas. Ou seja, ele é indicado mais para executivos. Por isso que eu chamo executivo coach. E são técnicas que também podem ser aplicadas em grupo. Então, de executivo coach, eu já atendi alguns gerentes da Marilã, já atendi outros gestores de negócio próprio. Então, é uma técnica também muito importante. E é basicamente a mesma coisa a estrutura. Faz o diagnóstico e trabalha sobre sessões. E o coach é muito sistemático. Então, ele tem assim. Nós focamos, fazemos a ação e colhemos o resultado. Então, vocês fazem uma avaliação antes de começar o processo do coach e depois, para vocês verem a diferença, o que foi desenvolvido, o que foi melhorado e etc. Então, é bem por isso que nós garantimos esse resultado, porque é uma avaliação contínua. A PNL é uma teoria bastante forte e muito nova. Ela é bem recente. Ela começou a ser desenvolvida principalmente depois dos recursos de imagens, na medicina, ressonância magnética, computadorizadas. Então, nós conseguimos ver o cérebro funcionando de uma maneira mais... com outras dimensões, coisas que nós não tínhamos recurso antes. E essa teoria descreve que o nosso sistema mental é um sistema como se fosse uma programação de computador. assim como nós vamos criando, montando a estrutura do programa, nós vamos também montando a estrutura da nossa cognição, da nossa capacidade de pensar. E que, como nós conseguimos entender como ela é construída, nós conseguimos reestruturar ou reprogramar essa forma de pensar da pessoa para que ela tenha resultados mais positivos. Então, são técnicas muito também precisas e com base na cognição. São técnicas que nós usamos a partir da consciência da pessoa. E nós reprogramamos. Nós pensamos, fazemos com que as pessoas pensam diferente. Não é uma lavagem cerebral, não é uma hipnose, não é nada. A pessoa está consciente. Ou seja, nós estimulamos o cérebro a pensar de uma forma diferente. Porque a estrutura da teoria diz o seguinte. Quando eu penso, o meu pensamento gera um estado fisiológico. Também o corpo pensa. Então, nós temos esse pensamento. Ele estala-se no físico e no nosso sentimento. Nós começamos a sentir dessa forma. E o sentimento, o estado emocional daquele pensamento, o derivado daquele pensamento, faz com que eu me comunico com o meio, me relaciono com as pessoas, com as coisas, a partir desse sentimento meu. E aí, se eu mudo a minha forma de pensar, eu consigo mudar o meu estado emocional e, consequentemente, eu mudo o resultado do meu comportamento, da minha ação. Porque se baseia na lei da ação-reação. Se eu estou nervoso, por exemplo, qual é o sentimento da raiva? Eu penso em alguma coisa que... Ou alguém está falando algo para mim que me deixa aborrecido, que me deixa nervoso, que vai me irritando. Essa irritação, esse pensamento de... Nossa, como o cara é idiota. Nossa, como o cara está falando bobeira aqui e tal. Isso vai gerando em mim um sentimento de raiva. Eu vou ficando raivoso. A raiva, ela, fisiologicamente, assim como qualquer sentimento, qualquer emoção, ela vai fazer com que o sangue, o fluxo sanguíneo, se desvie dos membros inferiores e concentra-se nos membros superiores, que são os braços, a boca, a face. Então, por isso que as pessoas ficam vermelhas de raiva. Porque o sangue faz essa fisiologia. Então, quer dizer, um pensamento meu gerou um estado emocional que modificou o meu físico, o meu funcionamento, o meu equilíbrio do meu sistema sanguíneo, desequilibra. E qual é a ação? Qual é o que agimos quando estamos com raiva? Temos vontade de xingar, de berrar, de socar, bater na mesa. E, além disso, é uma emoção que bloqueia o córtex central, que é a região do cérebro que nos põe na razão, na consciência. E aí eu falo e faço coisas sem pensar. E é literalmente isso que acontece. É sem pensar. Porque ele não passa pelo circuito da razão, quando estamos muito nervosos. Não raciocinamos. Então, as pessoas estão falando com a gente, não ouvemos, não adiantamos nesse processo. E aí eu faço coisas que eu me arrependo. Então, a PNL descobriu que, além da fisiologia das emoções, nós agimos e temos uma resposta. Então, nós conseguimos perceber quando essas emoções negativas estão se estabelecendo, estão tomando conta da gente. E aí nós temos como técnicas de reverter esse sentimento para evitar as consequências. E também é o que nós já estudamos há muito tempo, que são as doenças psicosomáticas. São doenças que se instalam no nosso físico derivado de uma emoção mal trabalhada. Então, normalmente, as pessoas raivosas, irritadas, paviam embutidos, estressadas, elas têm problemas no circuito sanguíneo, coração, porque é esse que afeta. Pessoas que engolem tudo, muito submissa, etc., às vezes têm problemas no sistema digestivo. Pessoas que têm alguns problemas de estruturas, problemas emocionais graves, às vezes têm problemas no sistema ósseo, estrutural. Então, cada doença vai se derivando quando não tem uma causa física, vai se derivando de uma inabilidade de trabalhar com as emoções. E aí a PNL vem trabalhando, dando informação para nós identificarmos e controlarmos essas emoções. Por exemplo, quando eu estou com muita raiva, alguém está falando alguma coisa que está me irritando, tem uma técnica que se chama técnica dos seis segundos. O que são essas técnicas? Eu vou ter que lembrar de seis coisas. Seis coisas que estão na minha razão. Não podem ser coisas decoradas. Então, eu vou falar assim, seis capitais do... do região norte. Eu vou falar seis times de futebol de Minas. Eu vou falar seis frutas começadas com a letra X. Ou seja, eu tenho que buscar a razão. Porque, quando eu faço isso, eu faço o circuito da razão, aí eu volto, quebro aquele estado emocional da raiva, e eu volto mais estabilizado para conversar com essa pessoa. Ou, se não, você pede para sair, ou você fala, eu estou nervoso, estou chateado, não vou falar com você agora. Você sai. Então, nós trabalhamos essas emoções. Mas aí, esses recursos, tanto das duas ciências, do coach e da PNL, não necessariamente precisam ser usados só na dimensão terapêutica, da cura. Nós também utilizamos esses recursos e benefícios nossos em poder trabalhar e, principalmente, se comunicar com as pessoas. Então, nós dizemos assim, a inteligência emocional, a primeira aptidão é você identificar quais emoções você tem, como elas se manifestam em você, como você as controla quando são negativas, e, depois, a próxima aptidão é entender o outro, é saber identificar essas emoções no outro. Então, isso são coisas que nós aprendemos. Porque, quando criança, a mãe e o pai da gente, eles não explicam para nós qual é a nossa emoção. E aí, nós crescemos adultos não sabendo se nós estamos amando, se nós estamos apaixonados, se nós estamos felizes, se nós estamos alegres, o que me faz bem, o que não me faz, é uma confusão de emoções. Então, o coach e a PNL vêm também trabalhando isso. E aí, eu, com essas habilidades, eu vou aplicar isso em diversas situações da minha vida. Então, basicamente, são duas ciências bem complexas, são ciências novas, mas extremamente interessantes para quem trabalha com pessoas, principalmente com vendas. E essas técnicas, elas têm sido difundidas em várias áreas, e, principalmente, na área de vendas. O quanto é importante nós também entendermos isso. Até porque o mundo está em constante mudança e nós sempre esquecemos de renovar esses conhecimentos. E hoje, nós temos percebido, há décadas, que as pessoas estão muito profissionais, os clientes sabem exatamente o que querem, eles estão bem informados, tem um monte de informação e já não é tão fácil vender. Então, nós vamos falar sobre isso. Basicamente, nós vamos falar sobre os canais de comunicação, que é uma das tendências, o rapport, que é uma técnica, que é utilizado também para estabelecer esse relacionamento, e nós vamos ver a dimensão disso, e como fazer perguntas que, às vezes, nós nunca fomos perguntados dessa forma, para favorecer também a negociação, havendo o fechamento. Não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa a meu respeito, de pessoal, não. Bom, eu falei para vocês, sou psicóloga, coach, eu tenho uma empresa que trabalha, que está instalada lá na Praça Capital, eu trabalho com gestão de pessoas, então, desenvolvimento de equipe, de líderes, de gestão, não só da parte da pessoa em si, mas, às vezes, de processos. Eu organizo, eu tenho a formação também de organização, organizacional, empresarial, então, eu sempre faço um diagnóstico, um clima organizacional, verifico quais são as áreas que estão mais eficientes, dou sugestões, acompanho. Então, o meu trabalho sempre foi em relação a isso. Recentemente, eu escrevi um livro, que é o Coach da Virada 2, eu vou fazer o lançamento dele em dezembro, aqui em Marília, mas ele já foi lançado em São Paulo. Bom, as expectativas de vocês, como vocês veem o mercado hoje, com as eleições do Bolsonaro, tem muita gente com bastante expectativa, passamos por uma crise bastante grande, não foi só o comércio da construção civil e da imobiliária, mas também até o varejo, prestação de serviços, foram indicadores bem negativos, mas agora estamos com uma esperança. Teve recentemente algumas facilidades de financiamento, aumentou o nível, o valor de financiamento, já pode sacar o fundo de garantia. Então, a perspectiva é de um mercado bem mais fácil de ser trabalhado. Estou errada ou está certo? Então, está. Então, temos que nos preparar para ficar finadérrimo para quando chegar tudo isso aí. Então, o momento nosso é de buscar informações para aproveitar cada momento. O objetivo da palestra, nós já falamos. Pronto. É o seguinte. O que eu quero falar para vocês? Nós temos vários canais de comunicação. Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós percebemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, ele sempre entra pelos nossos órgãos dos sentidos. Ou tato, olfato, audição, visão, paladar, tato. Os nossos órgãos dos sentidos, eles são captadores de informação. Eles captam as informações, mandam para o sistema nervoso central, nosso cérebro, que ele vai decodificar o que é aquilo. E aí é o que nós chamamos de percepção. A percepção é um processo que nós aprendemos. Desde pequenininho, o pai fala, não põe ali o que é quente, o que é gelado, o que é bonito, o que é feio. E nós vamos fazendo essa discriminação. Não, percepção é aprendida. Os órgãos dos sentidos dependem da integridade deles. Mas, normalmente, nós temos aí, todo mundo aprende por esse sentido. Às vezes, aprende porque pôs a mão no quente, queimou, ele aprende que é ruim. Ele vai fazendo essas outras associações. Então, de uma maneira geral, todo mundo aprende disso. Todo mundo busca e interage com o meio, com o mundo, através do que ele capta por esses sentidos. E depois ele codifica, decodifica, vê o que é e percebe. Por isso que algumas pessoas, às vezes, em uma mesma situação, têm uma percepção e reações diferentes. Porque, diante de uma mesma situação, tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que tem medo, tem gente que gosta. Porque depende da percepção do que é. Então, as pessoas, as que aprendem diferente. Então, sempre temos um canal que é predominante, onde nós captamos mais informações por esse canal. Então, aí pode ser o auditivo, pode ser o visual ou pode ser o sinestésico. O auditivo é aquela pessoa que aprende mais ouvindo, curte música, som, etc. E ele também dá sinais na conversa de que ele é auditivo. E assim sucessivamente. Bom, vamos imaginar qual é o auditivo. Então, vocês aí se identificaram. Quem é auditivo? Levanta a mão. Quase ninguém. Quem é visual? Todo mundo é sinestésico? É. Visual? Um, dois, três, quatro. Mas aí vamos entender como isso funciona na prática. Os auditivos, normalmente, eles expressam som, vozes, músicas, ruídos. E ele demonstra essa preferência quando ele fala ou quando ele demonstra mesmo com gestos. Então, quando ele não compreende, ele fala assim, tudo isso é grego para mim, não estou ouvindo, não estou entendendo nada. Então, ele fala, não entendi nada, não estou ouvindo. Eu não compreendi. E aí nós podemos utilizar desse canal para falar frases que são comuns a ele, mudar o termo técnico com um termo mais simples, ou vice-versa. Da comunicação. Eu não compreendo. Tudo está grego para mim. Eu não sei. Eu não consigo saber o que você está dizendo. Eu não consigo ouvir, não consigo entender. Então, ele coloca algumas frases nesse sentido. Eu compreendo. Ele fala assim, isso soa bem para mim. Você já viu algumas pessoas falando, isso está me soando bem. Isso me... Eu ouço, é agradável para os meus ouvidos. São frases que ele utiliza para dizer essa predominância. Eu penso, ele fala assim, alguma coisa me diz, ou, se não, alguma coisa está me dizendo para não sei. Então, é voz. Então, se ele é uma pessoa mais visual, mais auditiva, não adianta você ficar mostrando muita coisa para ele. Ele vai ouvir mais. Normalmente, são pessoas assim, gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir o intelector. Às vezes, é aquela pessoa que você fala, fala, fala. Aí, ele fica parado, escutando, prestando atenção no que você fala. Ele repete coisas que você fala para ele mesmo. Então, quer dizer que tem três quartos, uma suíte. Porque ele está incorporando a informação por ouvido. São as pessoas que estudam falando alto. São as pessoas que curtem sons, que curtem música. São pessoas que gostam de usar a palavra, um termo bem ajustado nas palavras. Então, você fala assim, parece legal. Ele fala, não, legal não. Me parece mais... E usa um outro termo. Ele quer expressar uma coisa exata. Ele tem cuidado com as palavras. Ele seleciona bastante. E se distrai facilmente com o ruído, com o barulho, porque ele é sensível ao som, então ele se distrai. Então, normalmente, são pessoas que você, às vezes, tem que atender sem interrupção, ou ir em um lugar tranquilo, para que nada distraia, nenhum barulho. Ou seja, quando você faz isso, você entra no canal de comunicação predominante dele. Então, fica muito mais fácil ele criar essa relação de confiança com você. E a fala dele é uma fala mais rítmica. Ele fala mais pausado, tem ritmo. Ele normalmente enfatiza palavras relacionadas a sons, a ouvidos, a ruídos. Então, é aquela pessoa assim, mas aqui não tem muito barulho, não, nessa região. Tem barulho? Faz barulho? Ele já se coloca com uma preocupação. Então, é algo que você consegue também perceber. Nele, na fala, no gesto, no uso do vocabulário. E aí você se conecta com ele. O visual, ele fala assim, que não está muito claro, não. Está meio escuro. Quando ele não consegue entender. Ele, não ficou claro para mim. Ou senão, estou... Que nem fala bege, de tristeza. Aí ele não está claro, está escuro. Ele vai usando cores. Ele vai usando termos visuais. Ah, essa não é minha visão. Ou seja, eu não enxergo dessa forma. Ou senão, agora eu estou vendo o que você está falando. Agora eu enxerguei. Então, para realmente... Essas são pessoas que se interessam, às vezes, por cor, por forma. Ele dá detalhes nisso. Eu gostei dessa casa, mas não gostei da cor, não sei. Então, ele busca isso. Isso é uma bagunça. Por quê? Porque ele é organizado, ele gosta de coisa organizada. É limpa, organizada. Ele é quieto, não é uma pessoa que se move muito, não. O sinestésico, ele é mais... Às vezes, ele fala um pouco com a mão. Fala usando um pouco as mãos. Mas também não são movimentos amplos. É a mão mais ou menos na altura do peito. E a mão sempre visível para o intelector. Ele aponta com os olhos. Aquilo ali. Ele é cuidadoso no seu aspecto. É muito fácil de ver o visual. É aquele Mauricinho. Está sempre tudo bonitinho. Você nunca vê ele meio desorganizado, meio bagunçado. Ele está sempre... A aparência para ele é importante. Então, tem que também prestar atenção. Não vou levar ele no escritório, que está bagunçado, que está sujo, que está isso. Ou, senão, eu tenho que esperar ele organizar antes. Eu tenho que prestar atenção no que ele vai... O que é importante para ele. Ele fala mais rápido. E a voz é um pouco alta. Então, ele costuma falar de uma maneira mais alta mesmo. E rápido. Ele não se distrai com o ruído. Às vezes, ele se distrai com o impacto de cores. Ele se prende em uma cor, em uma parede. Ele se prende em uma forma. Ele consegue observar com mais visualidade. E, por último, o sinestésico, que é aquele conjunto, que é aquela pessoa que gosta de sentir, de pegar. Está bonito esse prato, mas ele quer cheirar. Não tem pessoas que gostam de cheirar. O negócio cheira tudo. É o sinestésico. Ele está usando o canal dele. Gosta de provar. Então, é aquele que senta no sofá, aquele que deita na cama, aquele que abraça as coisas. É o sinestésico. Eu não consigo captar o que você está me dizendo, falando, mostrando. Então, captar é pegar, palpar. Eu não sinto ser uma boa ideia. Sinto. É o sentimento. Ele fala muito de sensações, muito de sentimentos. Não estou sentindo que está sendo tranquila aqui. Ela é aquela pessoa que sente também um ambiente, um clima, é mais sensível para isso. E eu vou falar por que isso acontece também. Agora, eu percebo. Nada se encaixa. Então, ele está querendo colocar as coisas, arrumar, organizar. Sente e mostra o que sente. Ele é uma pessoa muito transparente. Ele facilmente, se você está falando alguma coisa que desagrada a ele, ele vai rapidamente se manifestar. Então, nós dizemos que essas manifestações são feitas também, tanto com gestos grandes, bem berrantes, fáceis de identificar, quanto por gestos bem... expressões bem faciais, bem sutis, que só com o olho bem treinado nós vamos conseguir verificar. Mas não é difícil. É treino. Move-se muito, fala, toca, acaricia-se, movimenta aquele que é um pouco mais elétrico, no sentido de mais energia. Busca comandidade, sensações, então, é aquele que quer experimentar. Hoje em dia, as grandes agências de publicidade, propaganda, e principalmente no varejo, vocês já podem perceber que o que elas estão oferecendo para o cliente é muito vivência. É vivência. Hoje não basta ter apenas o produto, mas nós temos que causar uma experiência boa para o cliente. Então, por exemplo, um cheiro diferente na loja, um som. Tem vários recursos que são utilizados pelos sentidos para atrair ou para permanecer com o cliente na loja. Então, às vezes, é um visual diferente, é um cheiro. Tem loja que você já percebe isso, exagera mesmo. Tem um cheiro de três metros, você está sentindo o cheiro da loja. E são coisas experimentais. As pessoas vão lá para viver uma experiência. Elas poderem usar os sentidos para favorecer a venda. A voz é mais sussurrenta, mais lenta. Os olhos são mais para baixo. São pessoas que olham mais para baixo. Mas são características. Então, aqui eu posso definir, por exemplo, como eu sou, como o cliente é, e nesse momento também favorecer isso. Por exemplo, às vezes, o cliente é visual. Você está no telefone descrevendo uma planta de uma casa. Ele não vai conseguir. Ele vai decorar o que você falou, mas ele não vai conseguir ver, porque ele não é muito visual. Então, são coisas que nós vamos adequando isso para que o cliente nos receba com mais assertividade, com mais receptividade. Eu posso demonstrar isso? Quem que... Deixa eu ver uma... Vem você de azul aqui. Deixa eu ver se vai ser perceptível para vocês. Então, eu vou pedir para você ficar aqui na frente, olhando lá para a câmera, por exemplo. E eu vou te pedir algumas coisas. E você olhando para lá. Pode mexer os olhos, não tem problema. Mas você vai seguir essas orientações que eu estou te falando. Então, deixe-me pensar. Ouça uma música que você gosta muito. Ouça mentalmente uma música. Que você gosta. Qual é a cor da janela do seu quarto? Isso. Branca. Imagine elas se fossem cor de rosa. Sinta um momento em que você foi bastante feliz. Deixa eu ver. Como seria se o seu carro fosse uma carroça? Como seria? Imagina. Deixa eu pensar uma outra coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tente fazer uma música. Criar uma música. Pode olhar para a plateia. Eu não vou conseguir. Eu vou te ajudar. Está bom. Pode sentar. Pode. O que vocês perceberam em cada uma das questões delas? Você andou do visual. Isso. E o que ela modificava nas perguntas? Aqui está o que nós dizemos o seguinte. Que não só na verbal nós podemos tentar identificar o canal de comunicação do cliente, mas também visualmente e também por gestos. Então, nós dizemos o seguinte. Quando a pessoa olha para cima, quando eu faço alguma pergunta, que cor é a janela do seu quarto? Ela olha para o alto, isso, buscando uma lembrança. Visual é o direito construído. Aliás, lembrado, desculpa. Lembrado. É uma informação que ela tem que ela lembra. Quando eu peço para ela imaginar a cor como seria, ela já imagina olhando mais para esse lado. Você pode perceber que a movimentação dos olhos dela foi muito marcante. Ela olhava para tudo quanto era lado. mais para o alto, porque provavelmente ela queria construir ou lembrar alguma coisa. O auditivo é uma visão lateral. Lembra de uma música? A pessoa olha para o lado. Constrói uma música. A construção sempre é para o lado esquerdo. Sinestésico. Ele olha para baixo. Lembra do que eu falei? Normalmente, o sinestésico, quando vai lembrar, ele olha para baixo. Ou construir. Construir por quê? Porque não é uma vivência e ela tem que elaborar. Por isso que falamos que também é muito o olhar do mentiroso. É aquela pessoa que vai te contar o fato e ela olha muito para o lado direito. Ela está construindo a fala ou a verbalização que ela vai fazer. Ela não viveu. Isso, olha para baixo, para cima. Não encara você nos olhos. Se você pedir para ela contar o que ela contou de trás para frente, ela não vai conseguir. Então, você fala assim, por exemplo, marido ciumento. Onde você estava? Eu estava falando, e depois? Eu fui no celular. E depois? E depois? E depois? E depois? Agora fala o inverso. Ferrou. Ela não vai conseguir. Porque o cérebro construiu e ele tem que voltar atrás e é muito mais difícil. Por isso que os inquéritos abusam muito disso também. De perguntar, às vezes, duas, três vezes a mesma coisa para saber se a pessoa... A mentira é construída, não é vivida. Não fica um registro forte como uma vivência. Porque tudo aquilo que nós vivemos, nós conseguimos guardar. Nem que fique lá meio no inconsciente, mas perguntando, vivenciando, você consegue lembrar. Tanto que, por exemplo, é uma habilidade que o cérebro ainda não desenvolveu. Porque nós temos capacidade de lembrar de coisas que nós vivemos, coisas boas e coisas ruins. E quando nós vamos contar aquele episódio, se for alguma coisa triste, você consegue até voltar às emoções. Você chora, porque você lembra. Então, o pensamento, você pensou naquilo e gerou a emoção. E aí você chora, ou você ri daquilo que você viveu. Então, nós guardamos coisas e revivemos. É como se nós tivéssemos uma capacidade de nos transportar no passado. Nós entramos naquela situação, revivemos e emocionamos de novo. Só que o cérebro também tem essa capacidade de antecipar os fatos. E nós não sabemos. Então, a técnica, por exemplo, do ensaio mental é você ensaiar mentalmente aquilo que você gostaria que acontecesse. Porque o cérebro trilha um caminho e ele vai resolver aquilo que você determinou. Por isso que o sonho é importante. E você também pode fazer isso com o cliente. Quando você pede... Você fez a abordagem, a sondagem do cliente. Você já sabe mais ou menos o que ele quer, o que é importante para ele, o que é o valor dele. Então, você fala, por exemplo, imagine aqui você com seus filhos nessa piscina, num dia de sol, não sei o quê. Ela fica imaginando. E aí você transporta ela para um sentimento de felicidade, de realização e aguça a vontade de comprar. É isso que as lojas fazem também conosco. Não, não quero. Não, mas experimenta. Vê para você ver. Aí você vê, fica bonito. Você fala, nossa, vou comprar. Então, é a mesma capacidade de pensar no passado, de se transportar no passado, nós temos essa capacidade no futuro. Só que nós não desenvolvemos. Nós não aprendemos a desenvolver isso. E é uma técnica que nós desenvolvemos. Porque aquilo que você viveu, ficou registrado, é como se um caminho, os neurônios vão interligando e fazem um caminho para uma resposta. Quando você estiver em situação semelhante àquela, é muito provavelmente que você vai dar a mesma resposta. Porque você já tem um caminho traçado. Agora, quando você tem que construir uma ligação, uma ideia, e quando você usa todos os sentidos para que esse ensaio mental se concretize. Porque não adianta pensar. Você tem que desenvolver a habilidade de vivenciar aquilo que ainda não conseguiu. Então, o momento, como eu vou estar feliz? Como eu vou estar sentindo? O que é isso? O que é bom? Quem vai estar lá? Quem não vai? Que som tem? Que barulho tem? Você vai criando isso. E o cérebro vai caminhando por aquele sentido. Então, nós conseguimos descrever isso aí. Sente-se e coloque a mão. Sente-se bem retinho, bem posicionado na cadeira. Sente-se, põe as mãos no joelho, tira o lápis da mão, feche os olhos e seguem a minha fala. Então, para nós entramos no estado, feche os olhos. Vocês estão bem confortáveis. Respira fundo. Solta bem devagar pelo nariz, pela boca. Novamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Com os olhos fechados, imaginem que eu estou dando para vocês um limão. Para cada um de vocês, vocês estão recebendo na mão um limão. Você vai olhar para esse limão e vai ver todos os detalhes dele. Veja como a casca do limão está bem fresca, com brilho. Você percebe, ao ver o limão, passa a mão no limão, você percebe que ele está bem suculento, está em uma cor bem verdinha. Você jura que ele acabou de ser colhido. Aí você cheira o limão, você sente o cheiro, aquele cheiro de limão fresco. Olha, gira o limão na sua mão. Você pode perceber que ele está com bastante caldo, bastante suculento. Esse limão está nas suas mãos, ele é seu. Você está percebendo todos os detalhes dele, imagine a cor. Sinta o cheiro desse limão. Agora, você vai cortar esse limão. Apoie ele, posiciona a faca e corte esse limão. Quando você cortou, você viu o quanto ele está suculento, e escorreu um sumo. Está bem fresquinho, cheiroso. O cheiro dele exalou mais forte. Agora, você vai pegar uma metade do limão, leve lentamente a boca e dê uma mordida nesse limão. Isso. Sinta o sabor desse limão. Sinta o quanto ele está azedo, suculento, forte. Pode abrir os olhos. Quem salivou? Sentiu o azedo do limão. Chupou o limão azedo. Essa é uma demonstração para vocês perceberem que o cérebro age de acordo com o nosso pensamento e não de acordo com a realidade, com aquilo que vemos. Então, ele não sabe se você está vendo, se você está vivendo esse limão, se você está imaginando. Mas ele reage a essa sua experiência, essa sua sensação. Então, aí está a capacidade de pensarmos coisas que são importantes para nós. Primeiro, porque o nosso sentimento vai ser bom. e, segundo, que o cérebro não sabe se é verdade ou mentira. Ele só vai reagir em cima daquilo que você pensou. Então, o ensaio mental é isso. Você ensaia uma coisa e ele vai naquele caminho. Então, o cliente também tem esse dispositivo. Todo mundo tem. Então, você pede para ele imaginar, sentir, ouvir. usa todos os sentidos, usa todos os órgãos do sentido e ele vai entrar naquele canal de comunicação que você pode estar conduzindo ele. E isso também serve para nós. Porque, se eu estou com um pensamento ruim, é positivo, atrai positivo. Negativo, cargas iguais, se atraem. Então, quando a vida da gente está ruim, nada dá certo, está tudo um caos, é porque alguma coisa eu estou pensando dessa forma. Então, isso vai e volta. Então, eu tenho que começar a pensar diferente para que atraia a outra energia que a gente fala. Isso é física quântica. Não vou falar disso hoje, mas é só para demonstrar o quanto a gente tem capacidade. O nosso pensamento é fundamental a gente ter domínio dele. Isso explica muito a fé, a cura das pessoas. Quando ela mentaliza que aquilo não está acontecendo, ela mentaliza os seus funcionamentos viscerais, o físico, normais, o corpo vai reagindo com isso, o cérebro vai trabalhando. Então, é um estudo muito da fé, que é a capacidade do pensamento. A fé vem de a gente acreditar naquilo que é possível. E tudo é possível quando a gente pensa de uma forma coerente. Através dos sentidos, a gente não só capta realmente aquilo que está acontecendo, como a gente pode criar uma realidade. E aí a gente muda o nosso destino. E a gente também consegue perceber isso no cliente. Eu tenho uma gastrite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, provavelmente, se você já foi no médico, já não encontro nada. Porque quando chega paciente no nosso consultório, a primeira coisa é ir para o médico. Vai ver. Se não tiver nada fisicamente, às vezes não tem, ou não é a relação da dor com a evolução da doença, tem coisa psicológica. Então, tem que ver isso. E aí a gente também consegue ver isso na fala e no visual do cliente. Alguma dúvida até aqui? O quanto o canal é importante e como vocês podem usar. O tema seguinte é um tema recorrente. Ele emenda com isso aí. O que é o rapport? O rapport é uma técnica, que a gente fala, uma técnica de inter-relação social. Essa técnica é de origem francesa, desenvolvida na França, mas ela era muito divulgada no exercício da profissão do psicólogo. O psicólogo tem que ser capaz de estabelecer um rapport com o seu cliente. O que é esse rapport? Esse rapport vai além da capacidade de empatia. Ser empático é eu entender, eu não entendo o que você está falando, mas o rapport é eu ir de uma dimensão mais profunda dessa compreensão, dessa capacidade de colocar. É entender o que está passando dentro da cabeça do cliente. O que eu falei para vocês é um relacionamento próximo e harmonioso que as pessoas ou grupos entendem os sentimentos e as ideias um dos outros e se comunica bem. Então, é entender o sentimento. E, como eu disse para vocês, nós não somos educados emocionalmente, então, muitas vezes, nós não sabemos o que nós estamos sentindo. Eu estou tão ansiosa, não sei o quê, quando, na realidade, ela pode estar com arritmia cardíaca, ela está com outra coisa. Eu estou com um nó na garganta, não sei o quê, acho que eu comi mal alguma coisa, e é angústia, angústia, garganta. Então, nós temos que compreender isso. Esse conceito, ele é extremamente valorizado no mundo das vendas. Por quê? Porque as pessoas não vêm comprar coisas. Nós temos que entender que as pessoas vêm comprar sonhos, satisfação, autorealização, status, conforto, sossego, segurança, tranquilidade. Ela não vai vir comprar a casa, ela vai vir comprar o que a casa representa para ela. Ela não vai comprar o terreno, ela vai comprar o que o terreno representa para ela. Então, isso está no nível do sentimento, e eu preciso entender isso para que eu possa seguir, acompanhar aquele sentimento do cliente. Quando eu entendo isso, é muito fácil a venda, é muito fácil, porque eu encontro aquilo que a necessidade do cliente tem no seu íntimo, e não, às vezes, aquilo que ele está verbalizando. Então, nós percebemos também isso quando nós conseguimos prestar atenção nas palavras que ele usa, na entonação de voz que ele faz, na ênfase que ele dá em um detalhe ou outro, para eu poder entender. Eu não vendo, e até a moça do jornal me perguntou o que você acha importante isso. Eu falei, olha, eu acho superimportante, porque nós não estamos vendendo uma coisa de bem durável, vai acabar, ou alguma coisa que você pode trocar. Muitas vezes, você está vendendo o sonho da vida dela. É uma coisa muito importante. Ela não está comprando apenas uma casa, ela está comprando o sonho dela, a idealização de uma família, o valor de uma segurança, de um sossego, de uma tranquilidade, de um conforto. E ela vai falar isso para você. Até mesmo o investidor, que compra, às vezes, sem pensar muito, mas por quê? Qual a intenção dele? Então, o rapport é essa capacidade que nós temos de gerar uma empatia de uma dimensão mais profunda. Por isso que eu falei para vocês, no varejo, muitas pessoas estão ali dando experiências de vida para as pessoas. Eu vou comprar um sapato? Tem gente que vai para comprar o sapato para ir no casamento da fulana que ela quer estar linda. Então, ali, ela vai comprar beleza, status. Tem gente que vai comprar sapato pelo conforto. Tem gente que quer o conforto e o preço. Então, eu tenho que entender o que é o cliente, o que o cliente quer. Eu vou comprar uma casa, mas por que naquela região? Por que naquele município? Por que naquela metragem? São razões inconscientes. Às vezes, nem o cliente sabe por quê. Mas você perguntando, e aí vem o importante das perguntas, entender e fazer essas perguntas que te dão pistas e dicas infalíveis para a venda. Então, vocês vão ouvir muito falar de Rapport, muito, muito, muito. E vocês vão entender que esse Rapport é essa capacidade que nós temos. Como estabelecer o Rapport? Não tem uma receita. Normalmente, é você acolher o cliente com sorriso, com simpatia, com energia boa, com positivismo. Desculpe. Você pode até, por exemplo, mapear qual é a interação do cliente. Por que ele veio para cá? Através do quê? De uma indicação? Ele veio por quê? Quem é a pessoa que indicou? É uma pessoa de extremamente confiança nele. Então, você sabe que o valor dele é confiança. Ele veio por uma propaganda, uma publicidade. O que chamou a atenção? Uma publicidade? Então, você já vai fazendo as questões e já vai mapeando isso. Pratique a técnica do espelhamento. O que é o espelhamento? é você se espelhar na postura do cliente. O tom de voz. Se ele fala mais alto e claro, vocês também não podem falar baixinho, porque ele não vai conectar. Se ele fala baixo, calma. Se ele tem uma postura mais reta, você também se posiciona. Não é tanto aquilo assim, ele cruzou o braço, eu cruzo também. Ele trançou a perna, eu transo também. Não é exatamente nesse sentido. Mas se ele cruzou uma perna, você pode cruzar o outro. Se ele está olhando para algum lugar, você também pode olhar. Então, isso cria uma relação mais próxima quando você espelha naquilo que ele está falando. Mantenha uma boa postura. seja otimista, paciente, educado. Então, isso é muito importante. E nessa postura, uma dica é acompanhar o que o cliente está dizendo. Nunca interromper o que ele está falando, por mais absurdo que seja, e também nunca dar uma ideia ou uma opinião muito contrária a dele. Você vai acompanhar o raciocínio dele. Ah, eu vejo que essa propriedade está muito cara devido a isso, a isso e tal. Então, está. Ah, você está achando ela cara por causa disso, disso, disso. Mas aí você pode colocar alguma vantagem, algum benefício. Porque você fala, não, você está enganado. Não tem nada disso. Aí você já quebra esse elo de confiança. Então, é o que a gente fala assim, acompanhar. A gente diz assim, que é se conectar com o cliente. Se conectar através desse espelhamento, do canal de comunicação, é acompanhar ele, ou seja, é você que nem diz aqui, entrar na mente do cliente. É isso aqui. Você tem que estar pensando exatamente o que ele está, sentindo exatamente o que ele está sentindo, fazendo o que ele está sentindo. O rapor é você compreender. Sem julgamento, sem perda de paciência. Às vezes, até uma respiração, você percebe que você está... O cliente está falando... Ele está pronto. Aquilo ali já é todo saco cheio. Então, vamos ver o que eu posso fazer para mudar isso. que é uma água, que é isso, que é aquilo. Então, isso vocês não têm novidade. Mas a única coisa que eu queria deixar mais claro é que essa conexão é essa capacidade de entrar, sentir realmente o que ele... E uma boa pergunta é O que eu sentiria se eu estivesse no lugar dele? Ou não no lugar dessa pessoa? Por que ele está sentindo isso? Aí você vai entrando também na empatia. E a respeito do poder das perguntas... Até aqui, rapor, tudo certo? É treino, pessoal. O poder das perguntas... Ela é muito complexa. Dá para falarmos quatro dias sobre isso. Mas aí eu só trouxe uma dica aqui para eu voltar para falar das perguntas. As perguntas que vendem servem para conhecer o cliente, levantar as suas necessidades, gerar confiança e ação e para comprar o que ele precisa e deseja. As perguntas podem ser abertas ou fechadas. Isso está assim... Não sei para vocês. Já ouviram falar isso? Pergunta aberta e fechada. Muito fácil, muito tranquilo. Perguntas fechadas. Elas são horríveis. Não. Depende da situação, do momento da venda, elas são boas. Principalmente para fechamento. Onde você rapidamente fala... Mostrou, pensou. Então, qual das duas propriedades você gostou? Qual delas? Ou das duas, três opções? Porque aí você já vai estar meio que induzindo o cliente para levar ele para um caminho excelente, também para tirar dúvidas e para fechamento da venda. Mas essas perguntas fechadas, o cliente geralmente tem duas ou três opções de respostas. Não necessariamente seriam aquelas perguntas sim ou não. Mas você pode fazer, dando três opções para ele, que você já vai estar começando no processo de fechamento, de conclusão daquilo. Ou, às vezes, para você tirar uma dúvida específica. Olha, o que exatamente você está precisando? Ou, senão, ela coloca uma objeção. Ah, mas esse apartamento está caro. Está caro em comparando a quê, especificamente? Porque aí você vai saber qual é o... Como fala? O padrão de caro para ele. Então, as perguntas fechadas são importantes. Dentro do processo de vendas, é muito utilizado quando o vendedor precisa ajudar o cliente a definir essas informações específicas. É o que eu acabei de dizer. Um cliente, às vezes, chega cheio de informação e isso precisa especificar. Conheça alguns exemplos. Por exemplo, eu percebi que você está com dúvida. A sua preferência é por essa ou por aquela? Você pode usar o azul, o vermelho. Aí você vai usar o canal de comunicação dele. Eu estou sentindo que você está em dúvida. Sua preferência, você se sente melhor com o azul ou com o amarelo? Porque ele é sinestésico. Então, você se sente melhor com o azul ou com o amarelo? Ou com a grande ou com a pequena? Com a mais perto ou mais longe? Eu ouvi você dizer, que você gostou daquela e daquela também? Dentre as duas, qual você prefere? E dá o parabéns para ele pela decisão. Elogia, sempre elogia e acompanha. Se você está em uma conversa em que ele está achando e tendo a percepção igual à sua, positiva, então, elogia isso. Nossa, parabéns. É exatamente isso que eu penso que você deva fazer. Se não, acompanha e depois faz alguma objeção. Então, isso aqui, essas perguntas fechadas, é o que eu falei para vocês. São metas. Nós subdividimos isso em sete metas linguagens, que são outras formas. As pessoas falam de uma maneira genérica, as pessoas falam de uma maneira comparativa, as pessoas omitem informações sem querer. Então, eu gostei mais daquela lá do que a outra. daquela qual ele está falando achando que você está entendendo do que ele está falando. Então, nós temos que fazer as perguntas adequadas. E as abertas servem para o cliente comentar e responder o que ele desejar, sem direcionamento. Você já deixa ele normalmente utilizado na abordagem, na sondagem, onde você vai deixando algumas coisas para ele mesmo. E são respostas que só ele pode responder. Você não consegue ainda definir alguma coisa da negociação. Geralmente, a resposta é mais complexa e explicativa. São também perguntas objetivas que não induzem o cliente para uma resposta. Qual produto você gostaria de comprar e que não encontrou ainda? Então, é uma pergunta genérica. Eu digo, já vi tanto imobiliário, já vi tanta coisa, não gostei de nada. O que você gostaria de ter que você ainda não viu? Então, ele não precisa contar o que ele já viu. Você vai filtrar o que ele está querendo mesmo. O que você e só você pode fazer de diferente para alcançar esses seus objetivos? Então, quer dizer, o que você acha que você tem que fazer para você fazer isso? Eu preciso vender tal coisa para comprar essa, eu preciso poupar mais. Então, você também vai dando caminhos para a negociação. Por qual motivo você acha caro o valor desse produto? Especificamente, caro aonde? Em que? Que é importante também. Então, são perguntas abertas e nós vamos, de acordo com o canal, de acordo com o rapport, nós vamos formulando as perguntas para fechamento, para abordagem, para sondagem, ou mesmo para estabelecer o rapport, que são coisas interessantes. Bom, quando nós falamos em fechamento, nós estamos falando de técnicas de vendas. que, quanto mais nós atuamos, ter uma melhor performance na abordagem, na sondagem, na demonstração, mais fácil vai ficar o fechamento. Então, normalmente, as objeções de fechamento são preço. Então, eu também tenho que, nesse processo de sondagem, e eu também tenho que ver qual é o capital que ele tem, ou qual é o fôlego dele para nós derrubarmos essas objeções dele. Tem vários. Por exemplo, ele está fazendo, está com um difícil fechamento. quando ele começa a falar, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, você vai observando se ele está realmente sendo sincero ou se ele está construindo alguma coisa. E o que você pode fazer para ajudá-lo? Ou acompanhá-lo nesse processo? Então, vamos lá, porque se ela tiver alguma dúvida, eu já estou ali, eu já explico. Ou se não, traz ela aqui, nós resolvemos isso. E começar o processo. Se você percebe que isso já é importante para ele, você já traz a esposa no meio da negociação, bem antes do fechamento. Você já puxa ela, para que você possa trabalhar com os dois. Então, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes. Novamente, eu agradeço. Eu estou à disposição, tem meus contatos aí, qualquer coisa que vocês necessitarem do coach, da palestra, ou de uma orientação dentro da empresa. Fiquem à vontade, está bom? Muito obrigada. Obrigada. Música